Onde vais? Onde vais? Onde vai? Gente, isso é grande! Olha o Mano, o Martinho, o Martinho! Olha o Martinho, o oi! Olha o Martinho, olha o Martinho ali, olha o Martinho, vai escorregar, vamos ver o Martinho, olha o Martinho! Anda! Que madricas, que madricas, que madricas! Que madricas! Ai! Vê! Vê! Para o Инquilíbete ao canal, para o Novo. Vê! 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 Vê!